Música Sobe ai bilão, vambora mano Vambora pra mais uma Salve, salve rapaziada, eu sou o Hakai e to começando mais um vídeo aqui pra vocês E seguinte rapaziada, no vídeo de hoje eu trouxe mais um vídeo aqui né, da nossa série Mod Polícia Aqui pro canal, que é uma série que vocês gostam bastante aqui no canal E hoje a gente vai tá fazendo aqui, patrulhamento com a motocicleta da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Beleza rapaziada? Eu tô aqui com o meu... com o meu Mike aqui né, vai tá me acompanhando nesse patrulhamento de hoje Beleza rapaziada? Hoje a gente começou ali num batalhão um pouco mais isolado ali, o 17º Batalhão E a gente já deu início aqui ao nosso patrulhamento rapaziada ó É, a gente tá nessa XRE né, XRE 300 cilindradas aqui da PMRJ E é isso rapaziada, queria pedir pra vocês deixarem o like aí no vídeo, se inscrever no canal É, também me seguir lá no Insta, arroba Palute Felipe E é isso rapaziada, vamos aqui pro patrulhamento Se chegar uma QRU, ou se a gente for abordar algum veículo, eu volto aqui com vocês, beleza? Rapaziada, acabamos de receber aqui uma denúncia de que tem uma pessoa armada aí Com uma faca, ameaçando pessoas A equipe de duas rodas já tá em deslocamento, pro local, positivo Estamos aqui bem pertinho Vamos ver como vai ser dessa QRU aqui rapaziada Pessoa aí, armada com faca aí, segundo o Popom Realizando ameaças Vamos chegar sem os... É, as sirenes né Vamos tentar identificar né Onde tá essa pessoa Tem uma mulher ali na frente, se liga Tá correndo rapaziada Solta a faca senhora, solta a faca Solta a faca Solta a faca, solta a faca Solta a faca É rapaziada, não teve jeito Não teve jeito aqui rapaziada Não teve jeito, vocês viram que eu tentei aqui né Se liga, tava com a faca aqui É... Um punhal né Vocês viram que eu tentei né rapaziada Vocês viram Infelizmente aí não teve jeito Não tá parando o trânsito aqui ó Se liga, tem até uma viatura da PRF Ele veio pra dar o apoio pra gente É... A tia zona aí veio pra cima da gente aí com a faca Rapaziada Acabar realizando um golpe aqui né Na minha pessoa né E eu tive que tá realizando disparos aqui rapaziada Vamos tá chamando a equipe médica É... E ver se ela tem alguma chance de vida aí né Se liga, acabou de chegar E agora eles vão tentar Tá reanimando ela aí né A bala foi na cabeça né Eu sempre Realizo aí disparos na cabeça né Por motivos aí que vocês já sabem né O porquê, acho que eu nem preciso explicar né No meu último vídeo lá com o patrulhamento com o Bop Eu já expliquei pra vocês Agora vamos ver se ela vai ter alguma chance de vida aqui né rapaziada Pelo visto aqui rapaziada É... Ela foi dada aqui como óbito Então... É... Vamos tá acionando aqui né O... O IML né Pra tá fazendo aqui a retirada do corpo Vou tá aqui retirando as motos aqui rapaziada Do... Do meio da rua né Coisa que eu já tinha que ter feito né Mas... Eita Pegou... Ó as duas viaturas aí Eita E eu hein Aí com a bati na moto Então vamos esperar chegar aqui a equipe do... Do IML aqui rapaziada Chegou o IML aqui rapaziada ó Olha só que tá fazendo a retirada do corpo né Do local que o trânsito tá parado né Pra facilitar o trabalho aí pro pessoal Agora eles tão tirando as fotos aqui Eu vou mostrar como é o trabalho do... Do pessoal do IML aqui rapaziada ó Eles tiram as fotos aí né Aí colocam no... No saco preto aí né E leva até a van né rapaziada Caixão em vela preta aí E... Só bora continuar o patrulhamento aí rapaziada Rapaziada Pintou o QRU aqui de... De roubar uma loja A equipe tá deslocando lá Em código 3 Toda a velocidade mano É... Não chega lá É... Com... A maior antecedência que a gente conseguir né A maior... Velocidade né Que a gente conseguir Pra tá tentando pegar eles no flagrante né rapaziada Ali É... Roubando a loja E aparentemente é a mesma loja que já foi roubada outras vezes aí né rapaziada Que eu já tive acho que se não me engano como policial Da Rony Se eu não me engano Já tinham roubado essa loja aqui hein rapaziada Ó Agora a gente tá com a... Com as motocicletas aqui né Aí cadê, cadê, cadê Tá aqui dentro Tá aqui dentro Aí você me fode né Billy Puta eu falei rapaziada Que ele precisa aprender ainda Dá um desconto, dá um desconto Dá um desconto pra ele Vamos ver acho que tem Correu, correu Bora Billy, bora Bora, bora, bora Nossa, foi atropelada ali rapaziada Meu Deus Vai tiozão, já era Já era Solta a arma Para e solta a arma Para e solta a arma Eu vou te atropelar Eu vou te atropelar Cara Não fode mano Vai, larga essa arma Larga essa arma Larga essa arma Boa Deita no chão agora comédia Deita no chão Porque essa ideia é outra Tá entendendo Fala no teu ouvido aqui Essa ideia é outra Tá entendendo É isso aí rapaziada Conseguimos pegar mais um aqui Deixa eu desligar Sirene infernal aqui da moto Pelo amor de Deus Acho que a perna aqui ainda Ah é na moto do Billy ali mano Ai tu me fode hein Billy Desligado Desceu da moto Você desliga a sirene Beleza mano Falei rapaziada Tem que ensinar ele ainda Vou pegar a arma dele aqui Vamos dar uma revistada nele Ver o que ele tinha aqui Demais né Vou pedir pro Billy revistar Revista ele aí Billy Revista ele aí Dá uma olhada aí Nos postos dele aí Ver o que ele O que ele tem demais Se ele conseguiu pegar alguma outra coisa Não achou nada nele aí não Billy É isso então rapaziada Não tinha nada demais Vamos pegar os documentos dele aí ó Pegar os documentos No bolso dele Vamos ver o que que Não Oh meu Deus cara Passou o documento Aí ó Passar não né Pegar no bolso dele Olha ele não tem habilitação rapaziada Tá suspensa ó Habilitação dele Vou pegar ele aqui Vamos deixar ele mais Traz ele mais pra cá aqui Aí Vamos tá solicitando aqui agora A Viatura né Pra vir tá Buscando ele aqui E É isso rapaziada Vamos partir pra outra Que é rio aí E É Nós Vocês viram aí rapaziada O indivíduo aqui Furou o sinal né Com o caminhão Já demos a ordem de parada aqui Vamos ver se ele vai tá catando ou não Encostou aí tio Encostou aí Fica de boa aí Desembarca aí os dois aí Do Do veículo aí Por gentileza Pode tá desembarcando aí É Aqui Pediu pra todo mundo descer aí Do veículo né O motivo da abordagem aqui foi porque Né Ele furou o sinal Acabou esboçando aí Algumas reações aí De medo e nervosismo né É Vem até aqui senhor Vem até aqui No meio fio aqui né Meio fio não No acostamento Que nem tem acostamento né Na beira da pista né Melhor dizendo É Poderia tá me passando aqui Os documentos aí Do senhor Por gentileza Documento do veículo aí também David Carter Rapaziada ó Nasceu em 80 Tá com a Habilitação aí Tudo certinho Vamos tá fazendo uma Na verdade eu vou pedir Pro meu Mike Dar uma Dar uma revistada Ah você vai correr Filha da puta Sobe na tua moto lá Vai Vambora Vambora Vai correr Você vai correr Você vai tentar correr Cara Você vai tentar correr Cara Você vai Deita no chão Deita no chão As ideias agora é outra Deita no chão Parou Deita Por que você tentou correr Joe Por que você tentou correr Correr é pior né Você sabe Vai Joe Deita mano Me olhando com essa cara feia aí Porra Deita Vou gemar ele aqui Rapaziada Pra evitar problemas né Agora Agora você vai voltar Andando pra lá Pra porra do teu caminhão né Que eu não sei se é teu caminhão né Voltar andando pra lá mano Qual que é a minha moto Que será agora Essa aqui né É isso aí rapaziada Fazer ele voltar andando agora É isso O cara quer Quer fugir aí mano Fugir é sempre a pior rapaziada Fugir sempre a pior E o outro indivíduo subiu no caminhão Oxi O que que tá acontecendo aqui rapaziada Que eu não tô mais entendendo Senhor Eu já pedi pro senhor descer do veículo É Pedi pro senhor desembarcar do veículo já né Desembarca do veículo senhor Eu ainda não terminei a abordagem Vem aqui vem aqui Me segue aqui Me segue aqui ó Vai ali do lado do teu amigo ali ó Vai ali do lado do teu amigo aqui ó Vem aqui vem aqui Chega aí chega aqui Eu vou tá parando o tráfego aqui rapaziada Pra evitar Problemas tá De vez né Que tem uns estressadinhos aqui né Vamos finalizar aqui a abordagem Ó Sabe por que teu amigo correu cara Sabe por que ele correu cara Nem eu sei né Fui revistar ele aqui né Acabou correndo né Pedi pro meu Mike revistar ele aí Revista ele aí agora Se tiver alguma merda com ele A gente já vai saber né Ele tinha Um dichavador mano Que porra é essa Nem eu sei Não tinha permissão pra ter armas Não sei porque que ele correu né rapaziada Solicitar aqui a É A identidade aqui Os documentos do outro Tudo certo É Vamos tá Fazendo uma revista nele aqui também né rapaziada Famosa busca pessoal né Ver se A gente encontra aqui alguma coisa com Amigo dele né 45 comprimidos de êxtase rapaziada É meu filhão Você tá preso aí Virei de costas aí Por gentileza O senhor tá sendo preso aí Pelo artigo 33 aí Do código penal positivo Rodou né rapaziada Rodou Esse aqui vai rodar junto também Por tentativa de fuga né É Vou fazer as verificações aqui no caminhão agora tá rapaziada Eu vou pegar aqui os documentos dele aqui de novo Tá É David Carter né Beleza Eu vou pedir aqui agora pro meu Mike fazer aqui O teste do bafômetro Com ele Enquanto eu verifico aqui A procedência do caminhão né rapaziada É Veículo check Olha não tinha nada de álcool no sangue ali rapaziada O veículo tá no nome de uma outra pessoa né Não tá no nome dele o veículo Mas também não tem nenhuma Queixa de roubo né rapaziada É Vamos ver o que a gente encontra aqui No veículo né Fazendo uma Breve Revista no veículo né Buscando o veículo aqui É Tinha quantas cervejas ali também Tava fechada então tá Suave né É Tá Vou solicitar aqui agora o O guincho aqui né Pra esse Pra esse caminhão aqui né rapaziada E Agora por último Eu vou tá fazendo aqui o teste É Da droga né Ver se ele ingerou algum tipo de droga Pra ele tá furando o sinal Apresentando nervosismo aí né Negativo rapaziada Eu não sei Por que né Se ele tá com habilitação Não tem nada de errado com ele É Né A não ser que o comparsa dele Esteja sob efeito de drogas Aqui né Também mas É Aí seria o problema dele né Já vai rodar por Por Tá ali com os comprimidos E E tal né Vamos tá fazendo o teste aqui com ele Talvez o motor aqui Nem sabia que ele tava com esses bagulhos aqui né Ó E ele ingeriu né Ele ingeriu as drogas que ele nem tava portando né rapaziada Aí ó Então é isso rapaziada É Os dois aí vão ser encaminhados O guincho tá ali atrás eu acho Não vai conseguir passar aqui Com esse trânsito do Johnny aqui Mas É Eu vou solicitar aqui o O transporte aqui pros dois né rapaziada Os dois em um veículo Então é isso rapaziada Mais duas apreensões aqui realizadas Eu vou finalizando esse vídeo por aqui tá Eu espero que vocês tenham gostado aí É Se gostou deixa o like aí mano Se inscreve no canal aí também Tamo rumo aos meus inscritos aí né E é isso rapaziada Tamo junto Valeu Falou é nóis E fui E aí E aí Obrigado.